Agora é pista, presença na lista, capa de revista, entrevista, conquista e adiça as medidas que tão arrependida Eu tô tirando onda, pique vida miticã E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada, é o seguinte Hoje o Leonidas me chamou aí, me falou Cara, eu tô com vários baús, eu tô com dois baús gigantes, dois baús de ouro Tem baú da coroa, tem baú grátis e tem dois baús muito bacanas que você pode querer de repente abrir, cara E foi um baú de 11 vitórias, que cara, deve dar um desespero danado, cara 11 vitórias e um baú aí, que é o grande baú dele, que ele tá muito ansioso Que é esse de 2 mil cartas, cara Então ele tá muito louco, ele quis que eu abrisse pra ele Então, rapaziada, vamos abrir esses baús Tem que dar uma sorte aí pra trazer alguma lendária pro Leonidas, né, rapaziada? Então vamos lá Vamos fazer... ó, esse baú aqui é de 860 cartas, cara É do grande desafio, cara Que dó pegar só 11 vitórias, né, cara? Por uma, cara, que desespero Mas vamos lá, vamos abrir alguns baús E hoje a gente tem bastante Porque o Leonidas foi ligeiro e conseguiu muita, muita chance de conseguir uma lendária Ele me ajudou a ajudar ele Nossa, virou uma doideira Então, rapaziada, é isso daí Vamos abrir aqui Vamos começar abrindo um baú de ouro, rapaziada Então vamos lá, baú de ouro do Leonidas Vamos torcer pra uma lendária, cara Vamos ver o que a gente consegue com as lendárias Até agora não deu Espírito de Gelo E a última carta, Cabana de Bárbaros Vamos dar uma olhada aqui Quais as lendárias que ele tem E... vamos dar uma olhada aqui, peraí Lava Hound Tem... ah, peraí, vamos fazer mais fácil, né, rapaziada Vamos dar uma mexida aqui Por raridade, vamos lá E aí a gente tem aqui as lendárias Tem o Tronco, tem o Mineiro Tem a Princesa, o Spark e o Lava Hound Cara, ele só não tem ainda o Lenhador, rapaziada Só o Lenhador Então seria muito bacana se eu conseguisse pra ele O Lenhador, né, rapaziada Então vamos lá Vamos tentar ver o que a gente consegue aí Pro Leonidas, rapaziada Então vamos abrir aí um baú grátis agora Agora um baú grátis, rapaziada Vamos lá, tem bastante baú A chance existe, né, rapaziada Então vamos lá Vamos ver se eu dou uma sorte aí pra ele Por enquanto, nada de bom Vamos lá, mais um baú de ouro Vamos ver agora 191 de ouro Mais duas cartas de Goblins Mais seis esqueletos Mais 26 morteiros E mais quatro mosqueteiras, rapaziada Vamos partir agora Pro baú da Pro baú grátis Vamos pro baú grátis agora, rapaziada Vamos lá Mais 80 de ouro Mais uma lápide Depois temos mais 10 Teslas Por enquanto não vem o Lenhador Vamos rezar aí pra vir o Lenhador, rapaziada Baú da Coroa Eu quero vir o baú da Coroa Eu quero que venha muita carta 551 de ouro Vamos lá Vamos torcer pra vir uma coisa bacana Três gemas Mais quatro cartinhas Tem cinco canhões Oito corredores Oito corredores é bacana, cara Bacana Gostei dessa daí Deu pra dar uma ajuda aí também Vamos lá 62 flechas Pra que tudo isso de flecha, né, mano? Então vamos lá Vamos que vamos Mais um espelho O espelho não usa ainda pelo jeito, né, rapaziada Vamos ver o deck dele Ah, o deck dele é Lançador Gigante Mini P.E.K.K.A. É isso daí Vamos ver se a gente consegue De alguma forma também ajudar ele ali, ó O Servo é o que tá mais próximo aí De subir de nível, né Mas vai que a gente dá uma sorte Vem muita carta tipo Mini P.E.K.K.A Ou Gigante A gente vai abrir baú gigante, né, rapaziada Então vamos fazer o seguinte Vamos abrir um baú gigante Depois um baú do desafio Vamos lá Baú gigante, rapaziada Agora vamos ver o que a gente consegue 2037 de ouro É muito ouro Vai ajudar ele bastante Tenho certeza Mais três cartas Mini P.E.K.K.A Ah, não Mini o caramba P.E.K.K.A, moleque É Mega P.E.K.K.A, moleque Mega P.E.K.K.A Vamos lá Falta só 10 pra ele atualizar, mano É muito, né, mano? Peraí no nível 5 Imagina que louco Vamos lá Mais uma carta Mega Servo Falta só 8 pra ele passar pro nível 7 Ele tá no mesmo nível que eu Mas ele tá mais próximo de atualizar também Pro nível 7, rapaziada Falta só 8 agora Quem sabe no próximo baú a gente consegue pra ele, né, rapaziada E a última carta Goblins Lanceiros Delícia Delícia, hein, rapaziada Vamos fazer o seguinte, rapaziada Vamos aqui no outro gigante E aí a gente vai nos baús de torneio e de desafio Que são muito mais cartas, né, rapaziada Então vamos lá Baú gigante aqui pro Leone das Leonas Tô na torcida, irmão Quero um lenhador pra você, cara Quero um lenhador pra você, rapaziada Então vamos lá Partiu, baú gigante Foi 1873 de ouro Mais um relâmpago Carta épica Mais duas cartas Agora podia vir o Mega Servo pra ele atualizar Se precisar, né De repente faz uns combos lá Vamos lá Mega Servo Boa Mega Servo vai pro nível 7, rapaziada Já é um nível de torneio Já é melhor aí E você já consegue aí Utilizar um pouco melhor É o que eu quero pra minha carta também Pra minha carta no Mega Servo Mas eu tirei baú gigante E veio 6 Mega Servo É isso aí, rapaziada Cada um com a sua sorte E a última carta aqui 272 de Espírito de Gelo, rapaziada Se eu não me engano ele usa Espírito de Gelo Não, não usa não Então Quém, 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 quém Vamos lá, rapaziada Agora vamos para o baú do grande desafio Com 860 cartas 17.500 de ouro, cara Ele fez por onde, né, rapaziada Valeu muito aí Ele mandou bem Então ele merece, né, mano Então vamos abrir aqui Vamos torcer muito Pra vir alguma carta aí Mini P.E.K.K.A Lançador Gigante E Eu tenho fé O Lenhador, rapaziada Então vamos torcer muito aí, mano Vamos lá abrir aqui o baú Do grande desafio Com 11 vitórias Partiu Vamos lá 17.500 de ouro Agora nós temos 9 cartas Pra vir uma carta top aí Uma lendária Seria muito bacana, rapaziada Então vamos lá Partiu 35 Espírito de Gelo Mais 50 Choque Aí tem 7 cartas Pelo amor de Deus, hein, rapaziada A outra carta aqui Foguete Mais 6 cartas Vamos lá Flechas Ah não, não Você tá me zoando Que vai ser um baú de torneio De 11 vitórias Vir troll não pode Então as últimas 5 cartas Eu exijo que venha Alguma carta boa, rapaziada Tem que vir uma lendarazinha, né, mano Tem que vir uma lendarazinha, né, mano Vamos lá Partiu 5 cartas ainda Vamos lá Bola de fogo Mas não é o que eu quero, rapaziada Eu quero cartas que ele usa E o lenhador Vamos lá Próxima carta 240 Barbaros Essa é uma boa carta pra você tirar Tá no nível 10 já dele Agora vamos para a próxima carta Que é Bombardeiro 252 Ele não usa Cara, tem 2 cartas no baú De 11 vitórias De um grande desafio Que você paga 100 gemas Cara, tem que vir uma carta boa, mano Não, você tá me zoando, né, mano Lápide, mano Mano, o Leonidas nunca mais vai me pedir pra abrir nada desse jeito, cara E a última carta Fúria, mano Leonidas, eu não tenho culpa Eu juro, eu não tenho culpa Vou fazer um protesto formal na Supercell Pra poder ajudar Porque puta merda, cara Que loucura, mano Porra É demais, hein Mas vamos lá A última A esperança é a última que morre E vamos aqui no torneio Que o Leonidas foi o campeão Aí, ó De mil pessoas Ele foi o campeão Ficou aí em primeiro lugar Então vamos ver o que ele consegue aí, rapaziada Vamos lá Partiu pra abrir Toda sorte do mundo, rapaziada Vamos lá, Leonidas Tô com você É nóis Partiu 14 mil de ouro Esse é um baú que vem muita carta de um tipo Então vamos torcer pra vir muita carta de gigante Muita carta lançador Muita carta P.E.K.K.A. Mini P.E.K.K.A Ou um lenhador, mano Quero um lenhador, mano Quero... Ó, lendário é a obrigação, mano O cara foi primeiro, mano O cara foi primeiro Tamo lá Mais 19 cartas Espelho Espelho Vamos lá Mais 18 cartas Fúria Ó, duas épicas já, hein Certo? Não, uma épica, né, mano Épica Vamos lá E a outra Cabana de Goblins Mano, tem 16 cartas Canhão Merda Mais uma Goblins lanceiros, mano Não, não é possível, mano Tem que vir uma carta boa Fornalha 14 fornalha Cara, vai vir uma porrada de carta no final Vocês vão ver que vai vir uma carta Com 200, 300, 400 Vamos ver Próxima carta Tesla 100 Ainda bem que não veio dessas, né Goblin lanceiro Tesla Mano, tem que vir uma lendária, mano Tem que vir uma lendária, mano 12 cartas Vamos lá Gigante real 114 Ele não usa Ele tá no nível 7 ainda É... Ele não usa Pelo jeito não usa mesmo Vamos lá Mais 11 cartas Bruxa Bruxa é uma carta boa Mas ele não usa Pelo jeito Tá no nível 2 ainda ali Ele não evoluiu ela Mais 10 cartas Partiu Príncipe das Trevas Vem muita carta épica, né rapaziada Eu percebi que vem muita carta épica Vamos lá 9 cartas ainda Partiu Mais uma Bola de Fogo de novo, mano Vai evoluir a Bola de Fogo daqui a pouco Mais 8 cartas Partiu Foguete Foguete Pessoal 7 cartas Precisamos de cartas Como Mini P.E.K.K.A. Gigante Lançador É... Pô O Bowler Ou... O que eu mais quero é uma lendária Eu quero o lenhador pra ele, rapaziada Então vamos lá Partiu Flechas A outra carta P.E.K.K.A. Olha lá Faltam 6 pra poder ir pro nível 5 agora, rapaziada Mais 5 cartas, rapaziada Então vamos lá Partiu Servos Olha lá Essa é a carta que eu falei pra você que veio 326 servos Já tá mais próximo de atualizar, né Essa carta é que ele usa no deck dele Vamos lá Mais uma carta Horda de servos Mais 333 Galera, a gente tem mais 3 cartas Eu espero aí que venha pelo menos uma lendária, rapaziada Porque merece Primeiro lugar Num torneio de mil pessoas Ganhando 2 mil cartas E, cara Não vim nada Vai vir, cara Então vamos lá Partiu Nossa Eu juro Eu juro Que eu tô com medo, cara Eu tô com medo Porque, cara Não merece, mano Uma maldade do mundo Cara Primeiro lugar no torneio Segundo Ficou 11 vitórias No grande desafio, cara Precisa de uma carta lendária Vamos lá Vai ser essa Nossa Mano do céu É a última carta, rapaziada É a última carta Tinha que vir uma lendária, né Vamos lá Nossa Eu tô com uma dó, mano Eu tô com uma dó, mano Meu Deus do céu, rapaziada Então vamos lá Vamos tentar ver o que a gente consegue aí A última carta é Lendária Lava Round Veio uma lendária, rapaziada O Lava Round, mano O Lava... Cara, eu adoro O Lava Round Não sei se ele vai utilizar Mas eu curto muito Não conseguiu sair aí um lenhador pra ele Ou uma outra carta que ele utilize bastante O gigante Minipec, como eu falei O lançador Cara, não saiu Mas veio uma lendária pra ir pro nível 2 Não sei se ele vai utilizar Como eu disse Mas, infelizmente, é o jogo Mas uma coisa eu posso dizer Esse baú de duas mil cartas Foi muito, mas muito complicado Não gostei muito dele, não, cara Não veio gigante Não veio gigante, cara Não veio gigante Não veio minipeca, mano Não veio lançador Mano, que loucura é essa, moleque? Que doideira, rapaziada Pessoal, agradeço a você que viu o vídeo até aqui Agradeço de coração Agradeço também ao Leônidas Que me deu a possibilidade de abrir todos esses baús Que ele juntou aí E, rapaziada Se tem um cara que é firmeza É o Leônidas, mano Então, muito obrigado, Leônidas Tamo junto demais, moleque E é isso daí, rapaziada Se você curtiu o vídeo Mete aquele like aqui embaixo Se você ficou até o final, mano Coloca aqui embaixo Hashtag Hashtag troll Hashtag troll Porque eu sei que vocês viram até o final E eu vou responder o seu comentário, rapaziada Então é isso daí Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Já deixa aquele like Se você não é inscrito Essa é a hora de se inscrever no canal Tamo junto Um abraço E não me venham com papagaiadas É nóis Fui Tchau 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 Tchau